Olá pessoal, olha eu aqui o Edinaldo Silva, pessoal eu estou aqui na minha página pelo notebook, no OAP, vou fazer uma simulação aqui de saque, para vocês entenderem o que você deve fazer, no OAP você saca de 60 em 60 dias, você não saca de mês em mês, e você não precisa ter 15, desculpa, ou 20 dólares para sacar, a partir dos 4 dólares você já pode solicitar o saque, de 60 em 60 dias, e você tem várias opções de saque, eu vou passar aqui, eu estou na minha conta principal, parte dos ganhos, estou aqui na parte dos ganhos, depois eu falo sobre isso aqui, mas eu vou direto ao saque aqui, direto ao saque, o que você deve fazer, aqui na parte, na área de saque, você tem várias opções, você pode sacar ou você pode doar para uma instituição de caridade, por exemplo, se eu quiser doar esses 14 pontos 64 dólares, para uma instituição de caridade, é só eu clicar aqui, aqui ó, esse coraçãozinho, aí selecionar a instituição aqui ó, tá vendo? Se você quiser fazer isso, mas aí eu não quero fazer isso, eu quero fazer o maior crédito, depositar para você na carteira, o AOM, você coloca o valor aqui ó, 14, 14 ponto 64, e guarda. Aqui aparece dois montantes aqui, aqui aparece 1.464, mas o valor está aqui ó, em dólar, 14 dólar, se você quiser fazer isso, ah eu não quero, então, você tem outra opção de fazer um crédito, uma recarga no seu telefone, aqui está o país né, o Brasil, aqui embaixo, aqui embaixo, você coloca aqui o seu DDD, no caso do B21, já está aqui ó, se eu quiser, já está aqui, é só clicar, mas eu não vou fazer isso, é, eu também tenho essa opção aqui ó, de, é recarregar o meu cartão de crédito, escolher o país, Brasil, você escolhe a bandeira né, você tem a bandeira Visa, e tem a Master, Mastercard, você tem essas duas bandeiras, aqui você coloca o seu nome, o número do cartão, o nome, no cartão né, no caso deve estar o teu, lógico, aqui a data né, de expiração, o nome que ele vence, o código que tem lá atrás do cartão, aí você coloca o valor né, esse mesmo valor que está aqui, você coloca aqui em cima, aqui ó, que é onde eu vou clicar, 14.64, no caso aqui já tem a cobrança né, cobre algum imposto, alguma coisa, cobre 8% aqui ó, custo de transação 1 dólar, aí já cai de 14 para 12 dólar, você vai enviar para o seu cartão, não sei se você está entendendo, aí é só clicar continuar aqui ó, aí vai enviar para o cartão, mas eu não quero enviar para o cartão, então vamos lá, outra opção, nós temos aqui o Paypal, o Paypal ó, tá vendo, você selecionando o país novamente, seleciona, o país, cadê, o Brasil, é, esses 14 né, que está aqui né, no caso é 12, aí você vai colocar o e-mail, o e-mail do Paypal, que você fez o cadastro lá no Paypal, tá, no caso, tipo o meu aqui, um exemplo, o gmail, o e-mail, o e-mail, o e-mail, alguma coisa, você já sabe, enviar, por exemplo, é só enviar, seleciona, continuar né, Aí clica, vai para o Paypal Mas Eu sei que tem algumas pessoas que são leigas Que não sabem mexer com o Paypal Tem problema com o Paypal Às vezes de verificação Tem que saber trabalhar Com o Paypal Senão a pessoa acaba se enrolando Nós temos aqui a opção Conta bancária Aqui ó O último saque que eu fiz foi para a minha conta Da Caixa Econômica Federal Você clica aqui Seleciona o país Brasil Escolhe a moeda Nossa moeda brasileira né Já está aqui o valor Aqui embaixo, está vendo 12 Você vai sacar 12 dólares 12 dólares Mais ou menos Quase 40 reais De 30 e pouco De 40 e pouco reais Por aí Está aqui Seleciona o nome né Que aparece No caso seu nome Você vai colocar aqui seu nome Exemplo Exemplo Por seu nome Coloca o endereço Por cidade Quer dizer aqui em cima Cidade Rio Endereço Endereço Rua né CEP Coloca aí Essa parte aqui Essa parte aqui do código SWIFT Código SWIFT Do banco beneficiário Aonde você vai encontrar Esse código SWIFT Cada banco Cada banco no Brasil Ele tem um código SWIFT Então eu vou pegar aqui o código Vou abrir o link Aqui ó Esse link aqui Tem todos os códigos De todos os bancos Do Brasil Então eu vou abrir aqui ó O que é o código SWIFT Como saber a identificação Do meu banco Aqui em cima Aí você sobe Já vai aparecer aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui está o código SWIFT Do banco do Brasil Aqui está o código SWIFT Do Bradesco Aqui ó Do Bradesco Aqui está o código Do Itaú Código do Itaú Aqui está o do Santander Aqui está o meu Caixa O meu é esse aqui ó Caixa Esse aqui é o meu Caixa Que é o meu E aqui o último Sitbank Você vem aqui ó Marca Clica com o mouse Do lado direito E copia ó Pronto Voltamos Voltamos para a página Do Aweb Cola aqui o código Pronto Está aí o meu código Agência Caixa né A minha Coloca aqui a agência Entendeu Meu CPF Coloca aqui O número da minha conta Coloca aqui ó Selecionar que tipo de conta Se a ocorrência é poupança Como a minha poupança Se a sua é poupança de qualquer banco Coloca Economias Aí o que você vai fazer Clica aqui ó Continuar Então Você clicou aqui Continuar Vai um aviso Para o teu e-mail Que Você solicitou E dá o dia É só esperar a data Que o dinheiro vai cair Na sua conta Que eles vão fazer A transação internacional Por quê? Porque você usou O código SWIFT Se você não usar O código SWIFT Você não vai conseguir Receber o saque Do aplicativo A web Por isso que tem um monte De pessoas reclamando Aí no YouTube Dizendo que não recebeu Por quê? Ela criou um código Da cabeça dela Colocou lá É Pum S RJ SP MG Não sei o que Criou da cabeça dela E deu errado E reclamaram Eu conheço pessoas Que tem 5 mil pessoas Na rede Que tentou fazer O saque E não conseguiu Por quê? Ela não Estudou Não se informou Não procurou Como ela deveria Fazer o saque Para a conta bancária Porque existe esse código Dos bancos Que faz transações Internacionais Por exemplo Se o banco do Brasil Se o banco do Brasil Quer fazer uma transação Internacional Lá de fora Dos Estados Unidos Lá de Portugal Lá da Espanha Para De um banco De lá Para o banco Do banco do Brasil O banco do Brasil Tem que ter o código Swift Se não Não vai dar certo O dia vai ficar lá Então pessoal É assim que funciona Espero que você tenha compreendido Entendido Um pouco aqui De como fazer o saque Do aplicativo Ao app Para a conta bancária Para o Paypal Ou fazer recarga No seu telefone Ou Fazer um O crédito Ou enviar Para a instituição De caridade Eu agradeço A atenção de todos Até a próxima Video aula Abraço A todos Meus amigos Tchau Tchau